Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu trago um vídeo de mais uma loja bafônica que está inaugurando na 25 de março. Isso mesmo, é I Like Makeup, uma loja especializada em maquiagem pra gente. Então se você quer saber como foi a inauguração em um tour da loja, continua assistindo. Bom gente, a loja fica na rua 25 de março, 1097, logo depois do Shopping 25. Então se você tiver dúvida, você desce, anda, 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 passou o Shopping 25, é umas 5, 6 lojas, bem próximo ao segundo McDonald's e ao ponto de táxi. Então não tem erro. A loja está linda, toda iluminada e já te falo que se você levar o print da fotinha que está lá no meu Instagram, você ganha 10% de desconto. Só falar que é minha seguidora que você vai ganhar. Eu quero mandar um grande beijo pra Sibeli, que é a proprietária da loja, que foi muito carinhosa com a gente. Foi assim, uma noite super agradável e também o sábado. Então aqui vai ter um pouquinho da inauguração pra vocês e também o tour completinho da loja. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui no box de informação e bora lá conferir. Oi gente, tudo bom com vocês? E eu tô aqui em mais uma loja da 25 de março. Isso mesmo, é a loja I Like Makeup, com conceito super diferente, uma loja super moderna. Eu tenho certeza que vocês vão a... Sim, galera. E é isso. Mais uma loja fechada, só pra gente, pras blogueiras e tudo. Olha que delícia. Gente, ela é linda demais. Toda cheia de espelho, de vidro, de luz, do jeito que a gente adora. Posso falar uma coisa? Nem parece que a gente tá na 25 de março. E se você vir na loja e falar que é seguidor da Ingrid, você vai ganhar 10% de desconto, meu bem. Então, arrasa e vem pra cá gastar que você vai adorar. Gente, tem muita marca legal. Tá tudo dividindo, ó, por máscara de cílios. Então, você vê todos, ó, Bela Femme, Fenza, Luizance. Algumas coisas já tem preço. Tem também aqui vivais. Ai, olha só essas máscaras maravilhosas da Ubi Cruz. Muito legal. Ó, SP Colors aqui embaixo. Ai, já tem as novidades das Gucci. Já quero. Ó, tem os pós também. Tem muita coisa legal, ó. Tem essa outra parte, batonzinho. Ó, tem a parte dos City Girls aqui, que é maravilhosa. Gente, eu tô amando. E olha só. Sim, meus amores. Tem o iluminador bafo da Luizance. Tá? E também tem as novidades aqui da Miss Larry. Já mostrei nos stories. Eu tô amando esse iluminador líquido. Tem mais cores aqui, ó. Gente, olha, eu juro pra vocês que as cores B são minhas favoritas. Olha essa. Olha essa letra. Muito lindo. Olha só, gente. Iluminadores da Mahabu também. Olha, tem esse aqui da Queen, que é novo. Tem muita coisa. Olha só esses blushs da City Girls. Lindos, lindos. Gente, olha só a paleta da Playboy. Olha quanta coisa linda. Esses brilhos da Playboy. Simplesmente perfeito, gente. Olha só aqui, ó. Mas, gente, a Luizance não para, né? Com tanta novidade. Olha isso aqui. Olha essa. Olha essa. Que linda. Já quero. Tem essa aqui também da Bella Femme. Olha só quantas. Gente, é muito bonito. Eu fico doida porque a gente tem um monte e a gente sempre quer mais. Olha aqui também. Olha essa da Luizance. Gente, olha as cores. Tem coisa que ainda não tem preço, tá? Mas amanhã já tem tudo. Tem também City Girls, que é uma marca nova. Essa paleta aqui, para tudo, Brasil. Porque ela é igualzinha à paleta da MAC. Então, se você sonha em ter, ela é super acessível. Muito legal mesmo. Ó, tem essas outras paletinhas também. Olha só isso aqui. E olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Olha, ela tá linda. Tá mais linda ainda hoje, né? Obrigada. Manda beijo. Eu dava saudade de você. Eu também. Tamo doida aqui na loja, né? Tamo. E essa é a novidade, porque tá fazendo maravilhoso. Isso aí. Vamos levar. Olha o posto da Tô. Maravilha. Gente, lindo, né, Jéssica? Olha só. Quantas novidões. E aí, Gabi? Tá doida? Eu tô. Eu acho que vou derrubar aqui. A gente tenta tirar um para mostrar e não dá. Quero levar um de cada um, gente. É bem assim. Olha, lindos. Tem muita coisa aqui, gente. Olha isso. Olha isso aqui. Que lindos. Olha isso. Parece daquela da Rura Beauty, sabe? Maravilhoso. Gente, ó. Batom já tem preço. R$3,99. Olha isso. Que lindos da SP Color. Olha aqui. R$5,99. Tem também os batons da FENJA. Olha só esses daqui da Shine. R$3,99. Olha esse da Vivai. Que gracinha. É muita coisa. Ó, tem muita coisa legal aqui. Olha isso também. Que bonito. R$3,99 da Queen. Vou mostrar aqui o mais de baixo, ó. Da Shine. Bem nude. Do jeito que a gente gosta. Olha só. Olha a galera aqui. Todo mundo aqui na loja. Olha as vendedoras que lindas. Todas de unicórnio, maquiadas. Um lugar bem gostoso mesmo. Gente, que carinho. Vai ter champanhe. Zy, dá um oi aqui. Olha Zy. Tá doida aqui na loja? Muito bonita, né? E as meninas aqui também, ó. Todo mundo. Dá oi, Nath. Todo mundo doido. Gente, olha essa Gabi aqui. Já tá assistindo pra comprar. Já tô com a cesta, amigas. Olha esses iluminadores. Essa daqui é a diva do iluminador. Porque se a revela, você fica certo. Deixar o passo todos na mesma hora, no mesmo ano. E sair brilhando. Às vezes eu posto foto no Insta. E o pessoal fala, tem muito iluminador no seu nariz. Não, gente. É assim que eu gosto, sabe? É assim que eu gosto, né? E eu falo, tudo bem, gente. Eu falo, cada um vai ter o jeito que quer, não é? A gente tem que ser feliz. Beijo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Não é aqui, desviado. Não é? Beijo, gente. Gente, olha só as comidinhas. Que gostoso. E olha as meninas aqui, gente. Oi, oi, oi. Estão gostando? Adorando. O canal de vocês, o Insta. Meu é Ingrid Rocha. O Instagram tá Ingrid.rocha com dois P. Minha sarazinha. Oi, tudo bem, gente? Arroba, soninha, delayminate. Aê. Meu Instagram é talitabananinha. E o canal é talitamendonçabna. Aê. Aê. Estamos aqui no dia, no sábado, e olha só quanta gente linda. Aê. Aê. Vamos ver que vou continuar com mais... Desculpa, atenção em mim, que vergonha. Vamos mostrar mais a loja pra vocês, que é uma loja hoje. Se você colocar aqui no interior da Ingrid, a gente vai ter 10% de desconto. Vamos ver as novidades? Vamos lá. Tem muita coisa legal, a loja tá cheia. Tá aqui, ó, a tia, a Ana Paula, a mãe da Gabi, sempre companheiras, né? Só gastando. Gente, a loja tá montada, olha aí. É uma loja cheirosa. Vou mostrar aqui pra vocês mais um negócio. Gente, olha que legal. A gente tem que fazer caixa, tá R$ 99,00. Você pode testar aqui na loja, ó. Tem maleta. Ó, chapinha também, ó, R$ 99,00. Tem essas escovas. Olha que legal. Ó, hoje tá com o preço. Tô, o iluminador da Hulti, R$ 26,90. Tem as bases, ó, batom. O Isance tá R$ 9,99. Olha que legal. Gente, isso aqui também tá muito legal, ó. R$ 19,99. Ai, Mahave! R$ 9,99. SP Colors, R$ 9,99 também, ó. Mulheres incríveis. E subindo aqui, a gente tem Shines. E também a Belly Angels, tá? A Bárbara tá fazendo um vlogzinho aqui. Não vamos atrapalhá-la. Dá um oi, gente! Tudo bem? Diz que eu te conheço. Todo mundo gravando. Isso aí. Novidade dos batons da Shine. Olha que legal, gente. Eu amei essa cor. Fala se não é lindo. Minha cara, né? Tá R$ 8,99. Esse batom da Bella Femme também, gente. É um dos meus queridinhos. Olha, tá saindo. R$ 7,99. E ele é muito bom, gente. A fixação dele é perfeita. Uma coisa legal daqui da loja é que tem água à vontade pros seus clientes. Isso aqui eu acho muito legal, gente. Ai, olha aqui esse produto de unicórnio. Eu estou adorando. Ele tem glitter, gente. A pele não fica oleosa. E ele deixa a pele super macia e sedosa. Tá? Então super recomendo pra vocês. Tá saindo por R$ 25,99. Ó, aqui também tem mais acessórios. Esponjinhas. Ai, olha só que lindo. Muita coisa legal, ó. Tem também aqui, ó. Um camarim pra gente. Quanto pincel na loja. E olha só que vista linda, né, gente? Bem iluminada. Esse foi o vídeo. Convido vocês a ir lá conhecer a loja. Tenho certeza que você vai adorar. Porque tem muito produto novo e diferente pra gente. Certinho? Deixe seu joinha pra me ajudar na divulgação. Deixe um comentário. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança. E aí Tchau!